Star Corro de X Marcelo, seu imundo, entrou no servidor e começou a fazer racismo, gay, pra que fazer racismo com os escritos mano, e ainda é homofóbico, ok, eu vi que você me chamou de gay ali em cima, mas aí você me chama de homofóbico, não é meio contraditório isso, claro que gay não é uma ofensa, mas aqui você quis significar que eu sou gay no modo ofensivo, mano, eu entrei no Adopt Me, e o X Marcelo tava lá xingando os caras, Marcelo não faria isso, é um cara com display name, bocó, Não tava com display name, era skin do X Marcelo, e eu ainda olhei a bar de jogadores, moleque, todos nós sabemos que no Adopt Me podemos customizar a skin do jeito que a gente quiser, e não pagar Robux por isso, eu sei que esse assunto tá um pouco saturado, mas como ainda tá acontecendo casos, e sempre que acontecer um novo caso, eu vou trazer aqui pra vocês mostrando, porque além de ser muito idiota, como as pessoas caem nesse tipo de golpe, e como elas são facilmente enganadas, o cara ali quer pagar de, olha eu sou muito bom, eu sou fodão, mas aí o cara é enganado, Achando que é eu, oi faz um favor pra mim, você não perde nada, é simplesmente usar o meu código, se você vai comprar Robux ou Premium, é só clicar aqui, e adicionar x Marcelo normal, vai tá aparecendo eu aqui, e você só compra seus Robux, é usando meu código Há dois dias atrás eu gravei, usaram meu nome para cometer racismo no Roblox, há quatro dias atrás eu gravei, pessoas vão roubar a sua conta, agora você pode trocar de nick de graça, e aqui eu ensino que você pode usar display name, recentemente eu descobri que não tem como você colocar nome de youtubers mesmo, tipo se você tentar colocar x Marcelo direitinho não vai funcionar, mas se você tentar colocar x Marcelo com dois L, ou x Marcelo com dois I, x Marcelo nem tem I, o que que eu falei? Eu entrei aqui no Roblox eventos que é o meu jogo só pra dar uma analisada, e olha o que eu encontrei, pessoas já estão usando display name, ó, end, endpk, esse daqui é o arroba dele, que é a conta oficial dele, purpledev, esse daqui é o display name, e o embaixo o arroba é o perfil dele oficial, o nick dele oficial, e aqui é minha conta oficial mesmo, tá vendo lá, starcode barra x Marcelo, que é o meu display name, e aqui embaixo é o arroba x Marcelo minha conta oficial, E o que que aconteceu? As pessoas eles não conseguem colocar meu nick x Marcelo mesmo no display name, é porque o Roblox agora bloqueou, você não pode colocar nome de Roblox, nome de staff, nome de admin, nome de youtuber, mas como os cara é muito safado, o que eles fizeram? Eu coloquei meu nome de starcode x Marcelo no Roblox mesmo, e eles foram lá e começaram a copiar, ah, ele não tá com o nome dele de x Marcelo mesmo, então vamos colocar o starcode x Marcelo, basicamente é isso que aconteceu, começaram a se aproveitar disso, porque se você tenta colocar starcode x Marcelo, vai funcionar, e é aí que algumas pessoas caíram muito em golpe, e mano, como assim, tá ligado? Como que as pessoas caem nisso? Oi, é, olá, eu entrei no jogo no Adopt Me, e o x Marcelo me deu um golpe, ele roubou meu pet, bom, você provavelmente foi Skamed, por alguém usando o display name, ah, eu não vi essa parte, mas o avatar era igual, ah, dá pra mudar o avatar, pois é, aqui podemos ver exemplos de pessoas que foram roubados seus lindos e queridos pets, É muito fácil ser roubado no Adopt Me, e eu acho que é um jeito mais fácil mesmo, necessariamente você não precisa nem, é, eu acho que é o jogo que mais é fácil você ser roubado, porque lá você pode colocar qualquer skin, você pode colocar skin até o dono do jogo, e colocar o display name starcode x Marcelo, é muito fácil, muito básico, tá ligado? E eu espero que as pessoas se conscientizem, mas acaba que as pessoas nem assistem esse vídeo até o final, e tão nem aí, e não, e acham, ah, isso não vai acontecer comigo. Não, eu não sou tão burro assim de ser roubado, mas eu acho que muita gente que vai entender, mano, oi, precisa de algo? O Marcelo roubou minha conta, que? Ele falou que precisava dela pra gravar um vídeo, eu não consegui entrar mais na conta, ah, provavelmente você foi escamado por alguém que estava se passando pelo Marcelo, mas era ele, ele não faria isso. Eu quero minha conta, mano, não foi o Marcelo que te escamou, foi alguém se passando por ele, ele não faria isso, ah, mano, vou ter que criar uma conta nova, triste, na próxima vez tome mais cuidado, o que é display name? Aí tá, grande fato da questão, as pessoas têm que saber mais, eu acho que todo youtuber deveria gravar sobre o display name, porque muita gente vai sair machucado nessa parada, eu tenho muita certeza que pessoas vão se passar pelo youtuber e vai difamar a imagem dele, então tem que tomar muito cuidado. Isso já acontece no Instagram, no WhatsApp, qualquer lugar que você for ver aí, ah, tá lá, YouTube tal me xingou, tá ligado? E nem é o youtuber, é uma pessoa se passando por aquele youtuber. Meio que o nick secundário, você pode trocar o nick, mas o arroba continuará o seu nick original. Tô chorando, véi. Bem, podemos ver aí, né, que uma pessoa muito mal intencionada usou do meu nome pra fazer uma pessoa chorar, uma criança, obviamente, porque, mano, é difícil as pessoas caírem nisso, mas tem gente que cai, ainda mais no Adopt Me, eu acho que no Adopt Me é mais fácil você roubar pet, mas roubar a conta é ser bem primeira vez, as pessoas já usaram o nome pra cometer racismo, homofobia, xingamento e tal, mas roubar a conta é a primeira vez. Eu tentei procurar aqui durante uns 30 minutos, mas eu acabei não encontrando, mas antes de existir o display name, quando eu tava começando mesmo o meu canal, veio um pai e mandou um e-mail pra mim, falando que sua filha tinha perdido a conta por mim, tá ligado? Tipo, você tem, ele falou dessas palavras mesmo, você tem 24 horas pra devolver a conta da minha filha. Eu não lembro mais o que ele falou, eu só lembro dessa parte, eu fiquei procurando e-mail pra mostrar pra vocês que foi muito engraçado mesmo, e antes mesmo do display name, quando eu tava começando o meu canal, o cara veio, mano, ele veio com aquela potência, você tem 24 horas pra devolver a conta da minha filha. Sendo que, pra que eu iria querer uma conta? Assim, não querendo ser desumilde, eu praticamente já tenho tudo na minha, eu tenho todas as gamepads do jogo, de tudo, tá ligado? Eu, Robux lá, praticamente infinito. Eu não vou falar que é infinito, né, mano, mas tipo, é, é bastante. E o cara, e as pessoas ainda acham que eu quero a conta delas. Algumas vezes eu pego a conta, tipo, hoje mesmo eu peguei a conta do Tawak lá pra gravar aquele carro do jailbreak. Ganhei o carro do level 10 do jailbreak no Roblox. Mas se você quiser ir lá ver, tá no canal secundário. Marcelo X. Isso sim eu pego pra vídeos e tals, e gravo e mostro aquela coisa naquele jogo, como um carro. Eu já fiz muito isso no Mad City. Mas pra, pra que que eu vou querer uma conta com um certo nível de Robux? E a conta não tem nem premium, mas tem limited. E pra que que eu vou colocar limited na conta pra passar premium? É muito esquisito, tá ligado? É toda uma confusão. Eu fiquei sabendo isso esses dias, mas se você pesquisa X Marcelo aqui mesmo, vai aparecer eu. Mas se você coloca o L e coloca o I, vai aparecer outro cara, que o nick é praticamente a mesma coisa. Não muda nada, não tem um pontinho do I. Olha aqui o nick do cara, ele tá online, tipo, ele jogou há 54 minutos atrás. Olha isso, olha isso, é a mesma coisa. Olha, mano, véi, 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 véi. Claro que isso muda porque eu tenho o símbolo do premium, né? Lembra que eu falei que você podia trocar o X Marcelo por L por I? E os caras já fizeram isso no display name, mano. Olha o tanto de X Marcelo com I. Olha o monte. Não, sério. Cara, dá pra facilmente você colocar o I no lugar do L. Cara, e tem muito mais páginas por aqui. Tipo, se eu for pesquisando, vai ter mais de 156 contas com o display name. Que é isso, entendeu? Os caras mudando o L e parece mesmo real. Se o cara não for inteligente, ele vai achar mesmo que sou eu. É muito engraçado, sério. Como que uma letrinha pode fazer toda a diferença? E parece que o L e o I não mudam nada nessas fontes do Roblox. Enfim, mano. Peço que vocês tenham muito, muito cuidado mesmo. Confere direitinho. É só X Marcelo. Existem dois caras. No caso, sou eu, o X Marcelo com o L. E existe o X Marcelo com o I. O I você, sei lá, confere, se é igual. Mano, é muito complicado isso aqui, velho. Mas acho que dá pra você entender a referência, tá bom? Tomem muito cuidado. Confere o arroba, confere a skin, confere se eu tô online, confere se eu tô jogando. Pra você não cair em golpe. E eu nunca vou pedir nada pra você. Se eu for pedir alguma coisa pra vocês, pode ter certeza que eu vou pedir na minha conta oficial do Discord. Pra me gravar na sua conta e tal. Eu nunca vou querer nada seu de item de Robux. Nada. Mano, loucura. Mano, é muito engraçado. É muito engraçado. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. É porque acontece, tá ligado? É um vídeo meio entretenimento aqui que eu quis fazer. Não vou me enrolar, não vou mais, sei lá, falar coisa séria. É mais zoeira. Não esqueça, vai comprar o Robuxo Premium, usa o meu código XMACELO. Fiquem todos com Deus, mano. Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo.